Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 19 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Ares, seu signo está passando por mudanças significativas neste momento. A energia sugere que você está prestes a embarcar em um novo caminho em sua carreira, onde se deparará com decisões importantes e novas escolhas. Esta jornada pode ser carregada emocionalmente, pois desperta traumas armazenados em seu corpo energético. É crucial que você permaneça consciente de sua energia e de como ela se manifesta a cada momento. Observe se você sente alguma contração ou restrição, pois isso pode indicar que você está se esforçando demais ou carregando energias do passado com você. Reserve um tempo para entrar em sintonia com essas sutilezas, pois isso permitirá que você libere bloqueios e acesse uma sabedoria mais profunda. A chave para este período é identificar sua prioridade máxima. Concentre-se em um objetivo específico e limpe sua mente das distrações. Reconheça que haverá pensamentos e ações que você deverá abandonar com amor e confiança, pois nada será desperdiçado em sua jornada. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre a psicologia, compreender sua energia interna e a técnica, aplicando suas habilidades de forma prática. Lembre-se de que suas manifestações se materializarão rapidamente quando você se concentrar consistentemente no que é mais importante neste momento. A chave não é simplesmente conseguir algo, mas ser a versão de si mesmo que você deseja atrair. Viva com uma mentalidade abundante, adote hábitos que apoiem essa abundância e mantenha uma consciência constante da sua energia. Quanto à mensagem dos anjos para hoje, ela se concentra em dar e receber. O universo opera em ciclos, assim como a sua respiração. Encontre um equilíbrio entre dar e receber para manter a harmonia e a vitalidade em sua vida. Você é o curador da sua própria existência, siga o seu caminho com autenticidade, reconhecendo o que cada experiência de cura o leva adiante. Lembre-se de que mesmo as decisões mais pequenas em qualquer dia podem levar a grandes mudanças no futuro, querido Ares, à medida que a lua e o nó do norte se alinham em seu signo. Faça escolhas que reflitam seus objetivos, encontrando ousadia em tudo o que fizer. A sorte e o amor estarão do seu lado esta tarde, quando Luna mandar um beijo para Vênus, criando um ambiente ideal para manifestar o romance e suas aspirações. Apenas esteja atento para não se comprometer demais esta noite, quando a lua crescente nascer, para não sucumbir ao estresse de tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O clima do dia é um tanto incerto. Você precisa ser extremamente cauteloso ao lidar com pessoas sensíveis. É também um momento de confronto e de tomada de decisões. Você pode ser forçado a enfrentar situações desconfortáveis que têm evitado e tomar algumas decisões difíceis. No entanto, você será capaz de tomar a decisão certa mesmo sob pressão e isso acabará por ter um efeito positivo em sua vida. Neste momento, você pode estar em uma situação em que tende a duvidar de conceitos e atitudes que aceitou durante toda a vida. Geralmente, você tende a ser uma pessoa voltada para o serviço, Ares, e hoje pode querer ajudar alguém próximo a você. No entanto, essa pessoa pode ter questões profundamente enterradas com as quais só ela pode lidar e, portanto, pode dar a impressão de não estar apreciando. Tenha certeza de que este não é o caso. Vênus e Ceres se encontram hoje em seu setor de aventura, querido Ares, e você gravita em torno de situações e passatempos que alimentam seu espírito, e é provável que os encontre. Você pode gostar muito de aprender ou experimentar algo novo, ou uma discussão interessante ou troca de ideias ou anima agora. O dia favorece a abertura para novas formas de interação e cooperação. Pode haver um projeto emocionante que quebra sua rotina habitual. À medida que o dia avança, fique atento a comunicações impacientes e impulsivas e atenção relacionada a mudanças de horário. A lua passa o dia no seu signo e as emoções são imediatas. Seus sentimentos, desejos e necessidades são difíceis de negar hoje. Fique atento para não levar as coisas para o lado pessoal, principalmente se houver pressões para cumprir uma regra ou obrigação. Ainda assim, é um bom momento para entrar em contato com seus sentimentos. Resumindo, Ares, este é o momento de mudança e foco. Conecte-se com a sua energia, escolha suas prioridades com sabedoria e pratique o equilíbrio entre dar e receber. Mantenha a mente aberta à orientação interior e continue a brilhar em seu caminho. Muito amor para você nesta jornada! Leitura de tarô de hoje para o seu signo O diabo representa a energia impulsiva e apaixonada de Ares, mas também alerta para possíveis tentações ou comportamentos impulsivos que podem levar a conflitos. É fundamental manter o equilíbrio e não cair em padrões negativos. A roda da fortuna indica mudanças rápidas e significativas na vida de Ares. Pode representar oportunidades e desafios. É hora de estar preparado para se adaptar às circunstâncias que surgirem. O 5 de Paus sugere possíveis conflitos ou desentendimentos no ambiente imediato. Ares pode enfrentar discussões ou tensões com as pessoas ao seu redor. O segredo aqui é lidar com essas situações com paciência e evitar confrontos desnecessários. A torre sinaliza a possibilidade de revelações chocantes ou mudanças abruptas na vida de Ares. Pode ser um despertar necessário, mas também implica a necessidade de reconstrução e adaptação às novas circunstâncias. O mágico representa o poder e a capacidade de manifestar mudanças positivas. Ares tem potencial para usar sua energia de forma criativa e transformar situações desafiadoras em oportunidades. Ares é um lembrete da força interior e da capacidade de influenciar o meio ambiente. A energia do dia para Ares é marcada por uma combinação de força impulsiva e necessidade de adaptação a mudanças inesperadas. O diabo alerta sobre a importância de controlar os impulsos e evitar cair em tentações que possam gerar conflitos. A roda da fortuna indica que o dia trará mudanças, algumas delas imprevisíveis. A chave é manter uma mentalidade positiva e estar pronto para se adaptar. O cinco de pau sugere possíveis tensões em relacionamentos íntimos. É crucial abordar qualquer conflito com paciência e evitar confrontos desnecessários. A torre sinaliza a possibilidade de revelações surpreendentes, que podem ser um alerta para fazer as mudanças necessárias. O mago, por outro lado, oferece a capacidade de usar a energia criativa para transformar as circunstâncias. Ares tem o poder de influenciar positivamente o ambiente e superar qualquer desafio. Em suma, o dia exige equilíbrio, adaptabilidade e capacidade de transformar situações desafiadoras em oportunidades de crescimento. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Coloque-se lá fora, Ares Se você deseja avançar em sua carreira, precisa se dar a conhecer. Felizmente, a lua crescente em seu signo pode ajudá-lo a agir. Você pode aproveitar essa energia lunar para encontrar inspiração e pensar em maneiras de se diferenciar da concorrência. Talvez você tenha esse charme irresistível que pode usar, ou esse incrível senso de estilo que faz as pessoas se sentirem atraídas por você. Seja o que for, você deve aproveitar esses belos atributos para se sentir confiante em suas áreas profissionais. Quanto mais você se concentrar em sua situação financeira, mais poderá se concentrar nas coisas que precisam ser feitas. Agora é hora de aproveitar o poder do pensamento positivo. Às vezes, a melhor coisa a fazer é apenas sentar e relaxar e não permitir que pensamentos negativos ou qualquer outra coisa o dominem. Tente não permitir que circunstâncias externas ou qualquer pessoa ao seu redor o incomodem. Pode ser muito fácil mergulhar em pensamentos negativos por causa do que está acontecendo ao seu redor. Mas quanto mais você se aprofundar e mais se concentrar nos aspectos positivos, mais será capaz de se concentrar no que precisa ser feito e mais coisas boas virão para você. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 19 de janeiro são 19, 27, 48, 51, 22, 31 Amor diário Hoje e os próximos dias trazem boas notícias, Ares. Prepare-se para doces vibrações! À medida que o poderoso Júpiter, o planeta da expansão e dos milagres, sente seu ego disparar hoje, ele gritará para Mercúrio mental em sua décima casa solar de conquistas. Embora isso certamente possa trazer uma grande vitória para você em termos de dinheiro ou trabalho muito em breve, você poderá sair do trabalho mais cedo para ir até uma loja para comprar seu único presente e surpresa. Eles adorariam! Se acontecer de você ser solteiro, considere participar de um evento de networking e poderá encontrar alguém com quem você se deu bem em seu setor. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente confortável em compartilhar com seu parceiro. A lua está em Ares e na sua primeira casa. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos mais obscuros com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se vale a pena manter esse relacionamento, na verdade só o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro onde vocês prometem ser transparentes e honestos um com o outro, ao mesmo tempo que reservam um espaço seguro um para o outro? No trabalho Mil coisas exigem sua atenção hoje e você pode se sentir desmembrado. Seja gentil consigo mesmo. Sente-se um pouco e pense no curso de ação. Então planeje e haja de acordo. Você pode encontrar um velho amigo hoje. Alguém também falará sobre uma oferta interessante e você poderá ficar tentado a ir em frente. Visualize o resultado final e depois dê um passo. A lua está hoje em Ares e na sua primeira casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos e ocultos que você tenha sobre seu trabalho e que possam estar comprometendo o seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho? A única maneira de mudar as coisas que as deixam insatisfeitas é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão no seu campo de consciência, em vez de deixá-las sabotar sua vida inconscientemente. Saúde Você leva as coisas devagar e com firmeza. Mas você também não tem medo de mostrar um surto instantâneo de energia. É claro que isso surpreende a todos ao seu redor. Da mesma forma, sua pele também segue o mesmo caminho. Ao mesmo tempo você desfruta de uma tês de porcelana e em outro momento há uma explosão repentina de espinhas. Beba litros de água diariamente Você pode sentir uma forte necessidade de sair de sua rotina habitual e tentar algo novo. Abrace esse sentimento e procure oportunidades para explorar seus interesses, correr riscos e tentar algo fora da sua zona de conforto. Considere atividades como caminhar, dançar ou experimentar um novo hobby. Carregar cristais como citrino, jaspe vermelho ou pirita pode ajudá-lo a explorar seu espírito avetureiro e aumentar sua confiança. Concentre-se em comer mais proteínas magras e carboidratos complexos para alimentar seu estilo de vida ativo e aumentar seus níveis de energia. Família e amigos Hoje você e seu parceiro podem planejar morar juntos. Seu parceiro pode apoiá-lo facilmente com uma acomodação luxuosa. No entanto, para uma mudança de humor, você pode fazer uma viagem de férias exótica ou uma viagem de aventura em comum antes disso, a fim de quebrar a rotina monótona e aliviar o clima. As coisas podem parecer um tanto nebulosas agora, com a lua intuitiva se movendo pela sua sonolenta primeira casa do subconsciente. Pode ser extremamente difícil controlar seus sentimentos durante esse trânsito, pois os poderes de dedução de La Luna não estão exatamente à sua disposição. Hoje, no entanto, parece que o universo pode chamá-lo para brincar, despertando-o do seu sono, quando Vênus, atualmente vagando pela sua aventureira nona casa de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados, se estende e forma uma tensa quadratura com a lua. No seu reino de sonho Compatibilidade No trabalho câncer Apaixonado virgem Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Laranja Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!